Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Santos Católicos no YouTube. E hoje nós vamos apresentar para vocês 5 atores que interpretaram Jesus em filmes. Mas antes de começar, eu peço que deixe o seu nome nos comentários, para que possamos te cumprimentar, interagir com você e te mandar uma benção especial. Dito isso, vamos começar! Ao longo da história, muitos filmes retrataram a figura de Jesus Cristo. Algumas obras bíblicas que seguiam os evangelhos, ou então histórias de ficção paralelas, onde Jesus aparecia como coadjuvante. Bíblicos ou não, fato é que muitos atores já interpretaram o Filho de Deus nos cinemas. E hoje nós vamos apresentar 5 deles para vocês. É um filme norte-americano do ano de 1965, dirigido por George Stevens. Trata-se de uma releitura da história de Jesus Cristo, desde o Natal até a Ressurreição. Jeremy Sisto em Jesus Famoso aqui no Brasil por ter sido exibido diversas vezes na TV aberta, O filme é uma parceria italiana e estadunidense, do ano de 1999. Ele reconta os eventos históricos de Jesus Cristo, passando por várias passagens bíblicas. O filme é dirigido por Roger Young. Rodrigo Santoro em Ben-Hur, de 2016 Trazendo um Jesus interpretado por um ator brasileiro, Ben-Hur é dirigido por Timur Beckman Beethoven e traz uma história fictícia do personagem título, tendo Jesus como coadjuvante. Jim Caviazel em A Paixão de Cristo Talvez o filme mais famoso da lista A Paixão de Cristo é um filme estadunidense de 2004 dirigido pelo também ator Mel Gibson Ele retrata a paixão de Jesus em grande medida de acordo com os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João Robert Power em Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré é originalmente uma minissérie que ganhou formato de filme com o passar dos anos A sua estreia foi em 1977 dirigido por Franco Zeffirelli Talvez seja a obra audiovisual mais completa que retrata toda a vida de Cristo desde mesmo antes do seu nascimento até a ressurreição Bom, era isso que nós queríamos passar para vocês hoje uma curiosidade apresentar para vocês alguns atores que já interpretaram Jesus Cristo nos cinemas Você já assistiu todos esses filmes? Conheceu os atores? Deixe aí nos comentários Muito obrigado por assistir este vídeo Nós da Santos Católicos agradecemos muito e te presenteamos Você receberá gratuitamente o nosso livro digital com 10 orações poderosas e milagrosas que com certeza vão te ajudar, te auxiliar muito em todos os momentos da sua vida Para receber o seu é muito fácil basta clicar no primeiro link na descrição deste vídeo ou então no primeiro comentário Se gostou do vídeo eu peço que deixe seu like, o seu gostei a joinha para cima porque isso ajuda e muito com que o YouTube recomende o vídeo a mais pessoas Se ainda não é inscrito aqui no canal eu peço gentilmente que se inscreva também peço que ative o sininho das notificações pois assim você será avisado quando postarmos vídeos novos aqui Temos vídeos novos todos os dias Dessa forma você nos ajuda a transformar o YouTube em um lugar de evangelização Muito obrigado e a paz de Cristo Tchau